Música Terça-feira, Mateus 18, de 21 a 35 O pecado representa uma dívida O perdão é justificação Dois perigos vivemos em nossos dias Achar que o pecado não existe E quando existe, dizer que não prejudica os outros É só eu e ninguém tem nada a ver com isso São dois perigos O pecado existe E ele nunca é só eu Eu viro a vida O coração de Deus e o próximo Com o pecado Todo pecado ofende a Deus e ao próximo Vejamos como nos diz a este respeito carcismo O pecado é uma falta contra a razão A verdade, a consciência reta É uma falta ao amor verdadeiro para o Deus e para o próximo Por causa de um apego perverso a certos bens Fere a natureza do homem E ofende a solidariedade humana Foi definido como uma palavra, um ato Ou um desejo contrário à lei eterna Tudo aquilo que é contrário à lei de Deus É o pecado Ele é injustiça Ele é uma dívida para com Deus E para com o próximo No evangelho de hoje nos é dado O critério para que haja perdão Como é possível que o servo perdoado Sua grande dívida Não perdoasse a pequena dívida Do seu semelhante O evangelho é aquela parábola De um homem que devia muito Para o seu patrão Foi implorando Me perdoe, por favor E o patrão perdoa Ele vira as costas Encontra um colega dele Que devia uma matia muito menor E cobra do seu semelhante O semelhante Mas o mesmo pedido que ele fizeram O patrão Perdoe a minha dívida Tenha paciência Ou então vou pagar depois Mas ele não teve a mesma paciência O mesmo perdão A mesma misericórdia que o patrão E tentou matar o seu semelhante Então Como é possível Que o servo perdoado Sua grande dívida Não perdoasse a pequena dívida Do seu semelhante Isso é justo? Com essa parábola Entendemos que a misericórdia de Deus Não significa passar a mão na cabeça De modo a nos dar Uma tranquilidade egoísta De consciência E nos fazer por outro lado Contratatoriamente fechados Aos irmãos O que importa é que Deus me perdoou Ele passa a mão na minha cabeça Eu sou o queridinho dele E os outros O que se vivem É isso? Não Jesus Decidou a pedir O Pai nosso Perdoai-nos Assim como nós Perdoamos A quem Será que Deus pode nos perdoar Se nós nos negamos A perdoar o semelhante Vejam por onde passa O senso Da justiça Nas relações com Deus E com o próximo A misericórdia E a justiça Caminham Portanto Vamos dar-las também Não é possível Amizade com Deus Manter Minimizado Com o próximo É contradição Como pode agradar a Deus Eu Ser amigo dele Mas ser indivíduo Do semelhante Não combina É contradição Como podemos amar Dizer que amamos A Deus A quem não vemos Se não amamos O nosso próximo A quem temos Muitas vezes A correção Do erro Fazendo valer A justiça Segundo os critérios Da palavra de Deus É a mais reta Manifestação Da misericórdia Seria uma injustiça Recebermos O perdão de Deus E não mantermos E nos mantermos Reviscentes Em perdoar Nossos semelhantes Sigamos Pois Pedindo Como o Senhor Mesmo Nos ensinou Perdoai-nos As nossas Ofensas Assim como Nós perdoamos A quem Nos tem Contenido Estando Na terceira Semana Da quaresma Tenho feito Meu exame De consciência Para suplicar O perdão Deu Senhor E perdoar O meu próximo Pedir ao Senhor A graça De crescer Na virtude Da justiça Por meio De uma sincera Contrição Dos nossos Pecados Sincera Contrição É sincero Arrependimento Dos nossos Pecados Senhor Leia a consciência Dos meus pecados E o arrependimento Sincero De Deus Para alcançar O perdão Assim como Eu me esforço Por perdoar O meu semelhante Amém Amém